Música É hoje, dia de final, tem grito de é campeão daqui a pouquinho. Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. Bom, feito. Daqui a pouco tem emoção pra você ligado aqui na EA Sports ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado o Caio Ribeiro, juntos vamos nessa pra grande decisão. Caio, tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Os dois times deram o seu melhor na competição e agora chegam ao seu ápice. A taça tá aí, alguns passos deles. Há apenas uma vitória de distância, mas é uma vitória que vai requerer muito esforço. Ninguém quer morrer na praia e a disputa pra erguer o caneco vai ser muito forte. Eu tô na expectativa de muita dedicação técnica e tática dos dois lados. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E o outro lado jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani! Vila! Vai puxando o ataque. Errou o passe. Deu de presente. Boa presença do goleiro, afastando o perigo. Dias. Bola enfiada, pra correr! Bateu pro gol! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no conecinho! Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Recupera a bola. Álvares. A bola tira de um lado pro outro, eles buscam um buraco na defesa. Cabe o cruzamento. Mandou pra trás, vem perigo! Prende a bola, busca a jogada. Olha só o gol! Pega o goleiro! A bola sai, teremos escandeio. Volta aqui, menina! Escapa não! Amarelo pra ele, pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem, deixou o lance correr, guardou o cartão pra não prejudicar o ataque, e depois puniu. Escandeio o batido. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick, será? Tá aí o replay. Boa cobrança de escandeio pra área. O companheiro tava bem posicionado, e não desperdiçou o lance de cabeça. Podemos ver agora o gol, por outra tomada. Tá aí o treinador, e agora bateu o desespero. O time tá perdendo o feio. A marcação tá errando demais. A marcação tá errada, e agora bateu o desespero, e agora bateu o desespero. Devolve a bola pra eles. Álvares. É só fazer! Pode fazer, atenção! Defendeu, atenção, tá em jogo! E tem arremesso por ali. A defesa leva a melhor no cruzamento. Vai descendo, vem o contra-ataque. Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão do arbitragem. Só fazer pra diminuir! Gol! De quem tá vivo! Falta um! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço! E aí ele acertou um chute. Raven. Antecipe, quarta na área. O passe não foi bom. Arreveço de graça. Pressionou bem e cortou. O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. Só pra campo, pra jogar do ataque. Toca bem a bola. Essa vai pra fora, mas ele tem crédito no jogo. Ele tá bem, já deixou o dele. Dá pra perdoar essa bobeada. Dias. Ele abre a jogada. Vai descendo, tem apoio. Recuperação da bola, eles têm a posse. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Pra fora. A bola passa sem perigo. Longe do gol. O mais difícil eles fizeram, que era encaixar o contra-ataque. Aí faltou tranquilidade na hora de finalizar. Pegou mal na bola. O passe para na marcação. Vai ganhando o campo. Sai o cruzamento lá no meio. Gol! Tá tudo igual. Eles vêm pro empate. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele nem precisou pular, Vilani. Foi só testar a bola e correr pro abraço. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. E aí E aí E aí Achou uma opção, mandou por cima Pega o goleiro, tá viva E é pênalti Arbitragem marca O árbitro se aproxima e mostra o amarelo Falta pra cartão, dentro da área, pênalti discutível Gol! Pênalti nem batido, é pênalti na casinha ele faz Acho que nem precisa dizer que foi indefensável A bola foi lá onde a coruja dorme Que cobrança A bola foi lá onde a coruja dorme Dá o passe aberto Devolve a bola pra eles Raven Boa chance pro gol Mata o ataque, afasta o perigo Vai conduzindo pro ataque Atenção, cruzamento na boca do gol Pra fazer Salva a defesa Isolou E olha que ele tava perto do gol Caio, tentou colocar, bateu sem direção Mas pra uma batida colocada Vilani, você tem que tá muito bem equilibrado na hora de finalizar Essa ele acabou mandando pra longe Vem o escanteio Bola cruzada na área A posse volta pra eles A marcação aparece bem lá no meio Segue distribuindo a bola Um, dois, não tá mais comigo Preciso no jogo de hoje Álvares Eles avançam no campo inimigo Vão girando a bola de um lado pro outro Como limpador de para-brisa Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque Vamos pro jogo Pra fora Quase veio o empate Que chance, Caio Vilani passou muito perto Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar Leu bem a jogada Intercepta a bola O time toca Quem tem a bola Duas, três opções pra passe Eles vão de pé em pé Vem o time no ataque Pode vir o lançamento Continua avançando Álvares Cruzou Quem é que chega? Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Que lance Olha o empate Salva Atira dali Pra matar a jogada Corta a defesa Boa leitura Boa leitura do lance Dias Subiu a placa Três minutos mais Dali pode mandar na área A bola gira de um lado pro outro Eles buscam um buraco na defesa Pressionou bem e cortou Falta A falta é dura E ele já tem cartão Falta dura Conta com a sorte a partir de agora pra ficar em campo Porque ele tá pendurado E não pode correr esse tipo de risco Vai deixar o time inteiro na mão Abre o olho Apita o árbitro Final do primeiro tempo Já com vaias A galera não se esquece do pênalti marcado pelo juizão Foi um lance capital Tá decidindo o jogo Mas não tem nada perdido ainda Vilani O pênalti dificulta as coisas Mas tem muito jogo pela frente Não adianta querer jogar o resultado Só na arbitragem Apita o árbitro Começa o jogo Vamos nessa Bora Vilani Bateu pro gol Gol Álvares Escanteio batido Gol Adivinha Gol De quem tá vivo Essa vai pra fora Mas ele tem crédito no jogo Ele tá bem Já deixou Vai ganhando o campo Gol Tá tudo igual Pega o goleiro Tá viva Gol Pênalti bem batido É pênalti na casinha Isolou E olha que ele tava perto do gol Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque Pra fora Quase veio o empate Que chance Caio Vilani passou muito pé Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos pros 45 minutos Mais um bom passo Pra ele Tá inspirado Fica com a defesa Bola interceptada Conduz a bola pro ataque Pega na defesa Manda o perigo pra longe Eles se mandam no ataque Eles se mandam no ataque Pega o goleiro Pega o goleiro Tá viva A bola saiu É arremesso Deu combate Deu combate numa boa Sai com a bola Chance de contra-ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo O contra-ataque avança Olha só o gol Gol Uma atrapalhada Ele mandou contra o próprio gol Esse replay é o que os torcedores do time Com certeza não querem ver Gol contra Momento difícil pro atleta Por outro ângulo Gol pra você E não tem placar Que amenize um gol contra Vamos ver se eles mantém a cabeça no lugar E a bola no chão A partir de agora Raven Vai descendo Ganha campo Atenção Vai no gol 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 pra ampliar a vantagem Eles seguem na frente Um time elétrico ligado no jogo A vantagem só aumenta Futebol pra frente Ninguém se contenta com pouco Eu adoro ver times que tem essa característica Que não se acomodam com o placar Vem mais por aí, Vilani Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time Atenção Atenção Vem a alteração em campo Atenção, vem a alteração em campo Eu não sei você, Caio, mas eu confesso que não esperava um jogo assim não E não tinha que esperar mesmo São duas equipes do mesmo nível Acho que ninguém imaginava que um lado mandaria no jogo assim A posse da bola muda de lado A intenção era boa O levantamento foi forte demais É uma bola de presente Tiro de meta A bola saiu pela linha de fundo Mudanças táticas Os técnicos quebram a cabeça Vão mexer Raven Desarmado no lance A bola saiu em escanteio É, Caio Tá acertando tudo hoje Ele tá jogando muito hoje, Vilani Tá se movimentando Pedindo a bola Correndo E já deu duas assistências Se a marcação adversária Continuar dando espaços Vem mais por aí Raven A bola saiu em cima A bola saiu em cima A bola saiu em cima Está marcado o impedimento. Ele queimou a largada, partiu cedo demais. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Raven. Protege com o corpo. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Vai avançando bem. Desarme na bola preciso. Mantém a bola, usa o corpo. Ele vai descendo com opção. Matias Soares. Pérez. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Foi pela linha de fundo o escanteio. Bateu. Vem o escanteio na área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Preciso. Recupera na área de defesa. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Protege bem a bola. Vai descendo com a bola. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Dá a bola de graça. Pérez. Sobra campo. Lateral está livre. Divide. Fica com a bola. Raven. Bola bem enfiada. Bola enfiada. Olha o perigo. Protege. Usa bem o corpo. Divide só a bola. Desarma. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Usa o corpo como se fosse escudo. Raven. Entregou a paçoca no lance. A gente se encaminha para o final do jogo. Vitória praticamente garantida. A gente se encaminha para o final do jogo. Vitória praticamente garantida. paredes. Paredes. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. Mas o placar está definido. Um golaço. Pegou bem. Muito bem de primeira. Ele viu que a bola vinha na medida e arriscou de primeira. Aí foi só correr para o abraço. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. A gente se encaminha para o final do jogo. Cabeça que pensa, o pé que joga a bola Qualidade no toque de bola É, tá bonito de ver, Caio E tá funcionando A precisão do toque tá muito alta Matias Soares Jogada limpa na bola Rouba legal, só a bola Metro a metro, um ataque Arrepia o cruzamento que era perigoso Luiz Araújo Ele protege, vai levando Tenta proteger a bola Bom corte, leu bem o lance Atenção, pode sair o contra-ataque Fica com a defesa Bola interceptada Boa leitura de jogo Levantou Protege Tem marcação Boa presença no campo de defesa Bola cruzada Tem gente De cabeça O goleiro seguro Pra fazer a defesa Defesa tranquila O passe não chega A bola fica com a marcação Ele vem carregando o ataque Grande roubada Na defesa Dentro da área Tá aí O apito final Grande vitória Fora de casa O placar foi apertado Mas a equipe foi superior Durante o jogo todo A vitória foi justa Que jogo Que atuação dele, Caio Ele foi decisivo demais hoje Vilaní Guardou dois gols E liderou uma bela atuação coletiva Pra garantir a vitória Apita o árbitro Começa o jogo Vamos nessa Bora, Vilani Bateu pro gol Gol Álvares Escantei o batido Gol Adivinha Gol De quem tá vivo Essa vai pra fora Mas ele tem crédito no jogo Ele tá bem Já deixou Vai ganhando o campo Gol Tá tudo igual Pega o goleiro Tá viva Gol Gol Pênalti bem batido É pênalti na casinha Isolou E olha que ele tava perto do gol Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque Pra fora Quase veio um empate Que chance, Caio Vilani passou muito o pé O contra-ataque avança Gol Uma atrapalhada Ele mandou contra o próprio Vai descendo Ganha campo Atenção Olha o gol Gol Defendeu Vai mostrando o serviço Goleiro Foi pela linha de fundo Escanteio Gol Marcam no finalzinho Mas o placar tá De O placar tá De Co-cham Agora O placar tá